Toda vontade é poca, eu faço um cogitinho Eita mano, que sorte, peguei um cara ali sozinho doido Ainda tá de camisa de ouro, isso aí vai ser uma que o focinha pra mim Não é mais que ele tá sozinho, né? Seu corpo suado e você por cima de mim Quando eu te encontrar é sequência de ovozinho E aí